Eu sou a Erika Cecconi, começa agora mais uma edição do programa Palavra do Presidente, o seu encontro semanal com Renato Rabelo. Olá Renato, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Vermelho. Olá Erika, estamos aqui novamente. ...nível da direita, como exemplo José Serra aqui em São Paulo, João Castelo em São Luís, o Arthur Virgílio em Manaus, além da campanha do democrata ACM Neto em Salvador. Diante do avanço que os partidos progressistas já tiveram no primeiro turno, podemos considerar que essa postura se converte em um desespero da direita? É, você veja, né, porque o resultado do primeiro turno mostra que a oposição ao governo Dilma, a oposição em geral, que hoje praticamente está resumida ao PSDB, ao DEM e ao PPS, né, se a gente considerar o resultado do primeiro turno, eles perderam posições, e perderam posições importantes, né, e quem cresceu foi exatamente os partidos da base de apoio à presidenta Dilma, sobretudo partidos de esquerda, foi que cresceu. Então, em função disso, a oposição desesperada, né, e isso acontece muito na disputa dos candidatos do PCdoB, eles começam a fazer uma campanha de baixo nível, uma campanha rasteira, uma campanha difamatória, e nós nunca usamos esses métodos. Nós, do PCdoB, não usamos esses métodos, porque, para nós, a disputa se faz no âmbito político, na disputa política, na comparação de projetos com projetos. Agora, toda eleição a gente tem que lutar até o último momento, a gente não pode pensar que é uma situação já dada, não, não é. A gente tem que lutar até o fim, e a nossa militância é sempre uma militância que, para nós, é uma grande conquista. A militância para o PCdoB, como eu tenho dito, é a menina dos nossos olhos, não é. É a militância que garante, em última instância, essa vitória, esses êxitos. E só falta agora três, quatro dias. Portanto, a gente tem que se empenhar nesses últimos dias para que a vitória seja ainda mais significativa, uma vitória mais importante, porque somente assim a gente pode levar essa grande nação a êxitos maiores, a uma nação solidária, moderna, democrática, que é essa que é a luta que o PCdoB faz. Obrigado.